Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas da Arquete Thelma. A minha dica de hoje vai ser falar das características dos filhos de Ogum. Bom, os filhos de Ogum são fortes, esforçados, trabalhadores, são pessoas que não gostam de ficar paradas, um pouco egoísta no sentido de voltadas para elas mesmas, são pessoas simples, que gostam de andar com o pé no chão, são pessoas que não são muito ambiciosas, elas ganham hoje e gastam tudo amanhã, também têm dificuldade de se fixar, tanto em lugar ou com pessoas, são também muitos potentes sexualmente, por isso demoram para realmente se fixar com um parceiro ou parceira e também em lugar, gostam de estar andando, mudando, essas são as maiores características dos filhos de Ogum, ok? Espero que tenha gostado, para quem gostou, não esqueça de deixar um like, adicionar a favorito e se inscrever no canal, tchau e até o próximo vídeo.